E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o João D. Paula e hoje vamos falar sobre viradas matadoras de metal. Isso aí galera, aquelas viradas que deixam a gente arrepiado, empolgado, para entender exatamente o que aquele batera fez, qual técnica que ele utilizou e tocar exatamente como é que está na música. E eu separei cinco viradas matadoras que sempre me chamaram a atenção e chamam a atenção de qualquer batera. Vamos começar com Skin On My Teeth do Megadeth. Então galera, Skin On My Teeth é a primeira música do álbum Countdown Extinction de 1992. Quem gravou essa primeira música já chegando destruindo na batera é o grande Nick Menza que infelizmente nos deixou precocemente em 2016. Uma porrada na cara, essa introdução é pesada demais, olha isso. Agora vamos lá para a batera que eu vou mostrar para vocês como é que é que fica. Eu vou mostrar para vocês como é que fica. Agora pessoal, a gente vai falar de Nightmare do Avenger de Sevenfold. Outra história trágica, The Rave, grande batera, deixou a gente também em 2010. E aí quem que assumiu? Mike Portnoy do Dream Theater. O disco já tinha começado a ser gravado, aí o Portnoy assumiu a gravação das outras músicas, inclusive essa. Ele colocou o jeitinho de tocar dele, a pitadinha de Portnoy. Por isso que essa música começa com esse pancadão, dá uma olhada. O disco já tinha começado a ser gravado, então eu vou mostrar para vocês como é que fica. De novo. Agora eu vou voltar para a batera, vou mostrar para vocês. E aí 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 E agora é claro a mais pedida para a gente aqui no Cifra Club, pelo menos na aula de bateria, Shopsui, e tem surpresinha para vocês aí mais pra frente. A matéria é fera, né, galera? Essa introduçãozinha com essa frasezinha linda nos tambores, todo mundo gosta, olha aqui. De novo, vale lembrar, nem toda bateria tem o mesmo sonda do cara, viu? É só afinar mais ou menos igual ali, de novo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então é isso pessoal, essa foi a videoaula de Viradas Matadoras de Metal e algumas introduções inclusive. Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Grande abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto